No Vale do Aço, um rapaz de 24 anos foi preso sob suspeita de autoria de uma tentativa de homicídio contra duas pessoas. Olha, o caso foi registrado em Ipatinga e a Gisele está de volta aqui para contar sobre o que a polícia disse a respeito desse fato aí. Gisele, por favor. Essa tentativa de homicídio foi contra um casal na rua Canindé, no bairro Vila Celeste. A jovem de 23 anos disse que estava em companhia do namorado dela, também de 23 anos, quando um homem se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. O alvo, de acordo com as vítimas, era o namorado dela. Essa jovem, quando correu, ela correu, mas acabou sendo atingida na perna. O namorado dela também correu e se escondeu em uma farmácia até que o criminoso saísse do local. A polícia conseguiu identificar o suspeito, foi até a casa dele no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Chegando lá, a polícia conversou com ele, ele negou qualquer envolvimento nessa ação criminosa. Disse que realmente o homem, o alvo desse atentado, estaria devendo ele 500 reais, mas que não teria ido cobrá-lo dessa forma, que a cobrança teria sido feita pela rede social. Agora, o que a polícia tem de informação é que a motivação desse atentado teria sido por causa dessa cobrança de 500 reais e que essa dívida estaria relacionada a entorpecentes. E na casa desse suspeito, a polícia encontrou resquícios de drogas e sacolinhas também para embalar os entorpecentes. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil. Nico? Obrigado, Gisele. Está dado o recado Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço. É de feras, né? Obrigado.